Bem-vindo, jogador. Este é o primeiro nível. Como pudeste perceber, tu estás sozinho neste mundo. Sim, a maioria dos níveis que vocês vão enfrentar são todos feitos sozinhos. Vocês não vão ter companhia, vocês não vão ter ajuda. São simplesmente vocês. Só vão haver alguns níveis em que sejam necessários dois ou três jogadores para concluí-los. A maioria são feitos só por ti. Só tu é que vais poder concluir sozinho os níveis. Então, boa sorte. Neste primeiro nível, tu vais ter que entrar naquele castelo que estás a ver na tua frente. Vais ter que entrar, procurar a bruxa e matá-la. Boa sorte. Porque não vai ser nada fácil. Ao venceres, vais ganhar uma recompensa. Uma nova espada e algum dinheiro. Além de desbloquear a cidade. Caraca! Eu acho que eu já estou no primeiro nível. Boa! Primeiro nível, primeira fase, sei lá. Caraca, eu já vou colocar a minha armadura. Já vou colocar a minha armadura, porque isso daqui vai ser difícil. Isso daqui vai ser difícil. Se o Gia falou daquele jeito para mim, ele falou que esse jogo era difícil. Então, eu vou acreditar nele. Porque ele disse que era um jogador beta, que já estava aqui faz muito tempo. Então... Ou será que ele falou aquilo só para me deixar com medo? E perder minhas esperanças? E achar que eu vou morrer? Não, 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 não. Eu já falei para ele, eu tenho minhas habilidades, sabia? Eu tenho as minhas habilidades. E eu vou mostrar para todo mundo que eu vou ganhar esse jogo. Tá? Eu preciso encontrar a bruxa naquele castelo. Sim, eu preciso encontrar a bruxa naquele castelo e matar. Se eu matar, eu passo o primeiro nível. Tá. E esses grilos, cara? Isso aqui está muito assustador. Estão uns barulhos muito estranhos. Meu Deus, que barulho foi esse? Calma, calma, calma. Eu vou colocar a espada em punho. Já tenho um monstro aqui. Será que ele é muito forte? Toma, toma. Toma, toma. Toma. Matei. Matei. Tá, por enquanto está fácil. Ele nem tocou em mim. E você? Você quer morrer também, né? Você está afim de morrer também, né? Toma. Meu Deus, que barulho é esse, cara? Calma. Vou por aqui. Tem uma galinha aqui. Vou matar ela para ter comida. Vou matar ela para ter comida. Tem mais um aqui. Caraca, tem muitos deles. Tem muitos deles. Calma. Calma. Calma, calma. Eu vou vindo por aqui. Eu acho que aqui dá certo. É para lá o castelo, né? É. Meu Deus. Meu Deus, olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, 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 sai. Meu Deus, ela é muito forte. Ela não morre. Ela não morre. Ela é muito forte. Calma, estou quase matando, estou quase matando, estou quase matando. Estou quase matando. Consegui. Ai, meu Deus. O que é isso? Carne. Está bom, carne. E ouro. Está bom. Ouro é bom. Ouro é bom. Está. Por aqui. Por aqui eu acho que a gente consegue entrar. Calma. Calma, 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 calma. Eu preciso ter calma. Tem mais um daqueles. O que é isso, cara? Parece uma borboleta gigante. Misturada com um dragão, misturada com um pássaro. Não sei o que é isso. Calma. Vou vindo por aqui. E eu preciso encontrar essa bruxa. Preciso passar pelo menos do primeiro nível. Porque tem muito nível. Meu Deus. Meu Deus. Tem um bicho aqui. Calma, calma, calma. Matei. Tá. Cara, eu estou muito forte. Eu estou muito forte. Se for fácil desse jeito até o fim do jogo, eu acho que eu consigo vencer. Até agora eu não perdi nenhuma vida. Eu devo ter perdido, mas pelo menos já regenerou. Tá, eu vou vindo por aqui. Onde que eu posso entrar? Onde que eu posso entrar? Acho que por aqui. Acho que por aqui a gente consegue ultrapassar esse muro aqui. E entrar no castelo. Calma. Por aqui, por aqui. É, eu acho que aqui dá. Acho que aqui dá pra entrar. Por aqui. Calma. Entra. Cheguei. Cheguei. Agora é a hora. Eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou ter que pular. Eu vou ter que pular. Pulei. Caraca, eu já perdi muita vida. Já levei muito dano de queda. Não tem nenhum monstro aqui, pelo menos. Pelo menos isso. Calma, calma, calma. Cara. Isso está abandonado. Aqui tem um bom. Aqui tem um bom. Ah, comida. Beleza, comida. Ah, mano. Será que eu devo pegar? Tá cheio de teia em volta. Eu posso ficar mal. Pegar uma infecção e morrer logo no primeiro nível. Será que isso é uma pegadinha? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Mas eu vou levar. Eu vou levar porque vai saber se a gente vai conseguir comida de novo, né? Eu não sei. Essa pode ser a única comida do castelo. E aí eu posso morrer depois por causa disso. Por não ter pego ela. Tá. Vem por aqui. Meu Deus. Meu Deus. Tem dois bichos aqui. Tem dois bichos aqui. Meu Deus. O que eles... Eles estão me... Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Pô. Não. Não explode. Não explode. Aqui não explode. Não explode. Por favor. Não. Um deles explodiu. Um deles explodiu. As costas, as costas. Olha as costas. Aqui. Matei. Meu Deus. Meu Deus. Calma, calma, calma. Deixa eu matar esse aqui. Deixa eu matar esse aqui. Boa, boa, boa. Calma, calma. Tá fácil, por enquanto. Por enquanto... Ah, tem um problema. Tem um problema, tem um problema. A minha vida não tá mais regenerando. E com isso... Feou. Eu não posso levar mais dano. Dano de nada. Aqui. Será que tem algum jeito de eu regenerar a vida? Ali tem mais um. Ali tem mais um. Calma aqui. Cuidado, cuidado. Ele vai explodir. Não explode. Tem mais um aqui? Não, não tem mais nenhum. Morre, morre, morre logo. Morre, morre. Morre. Boa. Boa. Calma. Meu Deus, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Não, não, não. Não, para. Não, não, para. Eu não posso morrer pra ele. Eu não posso... Meu Deus, que bicho é esse? Que bicho é esse? Não, que bicho é esse? Não, não. Ele tá me atacando. Foge, foge, foge. Eu não tô conseguindo correr. Eu preciso comer. Eu tô com fome. Calma, calma, calma. Come, come, come. Meu Deus, ele tá aqui. É um fantasma. Ele tá ultrapassando a parede. Matei. Que barulho são esses? Ah. Caraca. Agora que eu não tô mais com fome, a vida tá regenerando. Boa. Pelo menos agora eu já sei como eu posso regenerar a vida. Tá, calma. Calma, 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 calma. Tem um bicho aqui. Será que ela vai me atacar? Meu Deus, ela tá me atacando. Ela tá me atacando. Ela tá me atacando. Calma, calma, calma. Vou chegar por trás, por onde que eu posso chegar nela. O que que tem aqui? Nada. Aqui também não tem nada. Ataca. Ela tá atacando a gente. Calma. Calma, 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 calma. Mata, 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 mata. Mata, mata. Pelo amor de Deus. Morre. Morre, bicho. Pelo amor de Deus. Não, ela não tá morrendo. Ela não tá morrendo. Matei. Meu Deus. Ela dá bastante comida, pelo menos. Mano, eu tô cheio de flechas, cara. Tô cheio de flechas. Calma. Eu preciso encontrar a bruxa. Eu preciso encontrar a bruxa. Se eu encontrar a bruxa, eu completo o nível. Eu preciso matar ela. Tá, calma. Não faço ideia onde ela pode estar. Será que ela tá nessa torre? Ela deve estar nessa torre. Eu preciso subir nessa torre. Será que por aqui dá? Oh, aqui tem uma escada. Tá bom, acho que é por aqui mesmo. Não tem mais nenhum monstro, né? Tá. Eu acho que é por aqui mesmo. Eu vou subir. Ela deve estar aqui. Ela deve estar aqui. Calma, 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 calma. Eu vou subir de costas. Porque nada pode me atacar por costas. Aqui. Nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú. Tá. Tá, não tem nada. Vou continuar subindo. De costas, de preferência. O que é isso, cara? É uma bebida. Tá, tá. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Eu vou continuar subindo. De costas. Preciso tomar cuidado pra não cair. Porque se eu cair, eu vou levar mais dano ainda. Aqui tem uma cama. Eu não posso dormir agora. Eu não posso dormir agora. Calma. Vamos lá. Eu tô com fome já. Aqui tem uma porta. Ela deve estar aqui. Então, eu vou comer. Pelo menos eu já não tenho fome. E se ela começar a me atacar... Eu... Eu pelo menos vou regenerar a vida. Ela deve estar aqui. Ela deve estar aqui. Calma, 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 calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, 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 calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma cuidado. Calma. Eu preciso pensar. Um jeito, uma técnica, alguma coisa de poder matar ela. E se eu não conseguir... Se eu não conseguir, ferrou. Mas eu vou conseguir. Pensa, bebê. Pensa em alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas... Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Eu preciso matar ela e pronto. Tá. Tá bom. Eu consigo. Eu consigo. Rock Vita. O que é Rock Vita? Tá bom. Vamos. Três. Dois. Será que ela realmente tá aqui, cara? Ah, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá bem em cima de mim. Ela tá bem em cima de mim. Que barulho é esse, cara? Que barulho é esse? Calma. Três. Dois. Um. Vai. Vai. Mata. Mata. Morre. 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 Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Calma. 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 A mata. 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 Caraca. Caraca. Ela não tá me atacando, parece? Não. 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 Ela colocou uma aranha aqui. Não. 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 Ela tá atacando poderes em mim. O que é isso? Ah, não. Eu tô envenenada. Eu tô envenenada. Eu tô envenenada. Ah, consegui. 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 Não. Não. Eu tô envenenada. Eu vou morrer. Não. 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 Não é possível. Eu já consegui completar a fase. Não. Não é possível que eu morra agora. Não. Não. Não é possível que eu morra agora. Não. Não. Por favor, para. Por favor, para. Por favor, para. Não. Parou. 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 Por favor. Por favor. Nenhum passo a mais. Eu não posso levar nenhum dano. Se não eu morro. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Come, 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 come. Eu preciso regenerar essa vida. Ai. Tá regenerando. Boa. Boa. Caraca. Quase. Foi, quase. Foi por pouco. Quase que eu morri. Caraca. E é o primeiro nível. Eu sou o primeiro nível. Não tô acreditando, cara. É o primeiro nível. Esse jogo é muito difícil. Eu não posso morrer na vida real. Se eu morrer nesse jogo, eu morro na vida real, sabia? Eu não posso. Pronto. Parece que agora recuperou bastante parte da minha vida já. Ah, finalmente. Já tô com a barra de vida verde. Caraca, o que que é isso? Enderpeel Shard. Que estranho. Tá. Ah, que nojo. Eu preciso procurar a minha recompensa. Aqui nada. Aqui nada. Aqui. Achei. Achei, cara. Queridos Longsward. Olha. Vikingsward. A minha dava 3 e 7. Agora essa daqui dá 5. Ela é muito boa. E eu tenho ainda 32 dólares. Ah, caraca. Eu não posso esperar pra usar essa espada em alguém. Ah, ah. Eu tô sendo teleportada de novo. O que que tá acontecendo? Não. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.